Olá muito boa tarde para você começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil e essa de 34ª edição Campeonato Brasileiro chegando ao fim e ao meu lado Luiz Roberto Boraschi um dos melhores comentaristas de cartola da TV e do rádio tudo bem Olá boa tarde doutor Turtera como que tá a família tudo em paz tudo ok a minha vai bem a vossa ótimo sempre bem beleza e do seu lado esquerdo do meu esquerdo hoje faltou o grande Márcio Coelho a gente tá investigando porque ele não conseguiu vir parece que ele teve uma divergência que que foi mas já já estão mandando aqui para mim eu passo ao vivo para galera o que que realmente aconteceu tá certo vamos apurar as fofocas né vamos apurar as fofocas o pessoal que tá chegando na Live pode mandar o nome aí para gente mandar abraço alô marca o nome do time aí compara com a gente e estamos chegando numa rodada legal né mas vai para rodada vamos falar um pouco sobre a pode falar abertadores vamos falar vamos vamos quem joga a final River Plate e Flamengo e na sua opinião quem ganha na minha opinião é sinceramente sinceramente eu acho que vai dar a River Plate cara verdade o pessoal não tá dando valor para o River é o pessoal tá achando que o que o River tá morto e coisa e tal time argentino meu amigo é é algo de mais imprevisível que você pode acreditar o River não tá morto né nos últimos 19 campeonatos que o Galhardo assumiu o River chegou em 14 finais é o que eu falo o povo daqui tá achando que ele você sabe quantas que ele ganhou oito né 10 mas gente você corintiano de 19 campeonatos com o Coríntico tá chegar em 14 final tá ótimo hein tem esse homem mais feliz do todo mundo já soa né vamos ver se certas pessoas a gente quer falar mais com Fernando Nunes que saudade desse telespectador que nos acompanha sempre né Fernando Nunes que é um amigo da gente inclusive ele já tá comprando o material escolar das nossas filhas né tá ajudando a gente tá certo obrigado Fernando pela rematrícula do meu filho na escola foi graças a ele ele tá perdendo todas as apostas pra gente aqui eu tô ficando com dó dele é o grande Fernando Nunes que ele fala que é um dos melhores cartoleiros do Brasil eu concordo com ele cara acho que ele tem que continuar nessa mesma linha de escalação achando tendo a certeza plena convicção que ele escala muito bem que ele leva azar eu concordo acho que não deve seguir não se ele continuar assim ele vai continuar fazendo a nossa alegria para nossa alegria é lembra lembra esse sucesso desse bordão hein com certeza vamos falar sobre a rodada Luiz Roberto Borás que eu gostaria que você não olhasse para o meu celular porque chegou nas cinco últimas rodadas e querendo ou não a gente tá tá em um confronto né também né ou não estamos estamos ah então mas você não é um inimigo você é apenas um aniversário temporário 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 tá certo vamos falar da rodada aqui pessoal é eu tenho gostado das minhas médias ultimamente não tenho pontuado tão alto mas também não tão baixo eu tô ali na média de 70 80 não ganhando as moedas né andei ganhando assim né ganha as moedas fica feliz né é verdade e começa no sábado com jogo Santos e Cruzeiro para você ir aqui que é o favorito Cruzeiro vai entrar no buraco Santos vai ganhar e faz tempo que eu tô falando que um dos três grandes vai cair na última rodada Cruzeiro quebrou quebrou todo mundo né que a turma não achou que ele ia meter três quatro no Havaí e é para cima não e pior não é ser zero a zero é ser zero a zero e o Cruzeiro acertar uma bola no alvo um perigo pior é isso zero a zero quer dizer o quê que o senhor Abel Braga taca a corda no pescoço e você viu os últimos jogos do Cruzeiro ele vai pegar o o Palmeiras o Santos e o Grêmio tá no saldo tá no saldo agora pega o Santos correto Santos o próximo jogo é o Santos e você acha que o Cruzeiro vai ganhar não não é que o Cruzeiro vai entrar no buraco porque o Santos vai meter uns três quatro ali opa é uma boa chance para você cartoleiro que quer fazer pontos escala aí jogadores do Santos eu precisava muito fazer ponto na rodada passada então eu não liguei para cartoleta você percebeu eu fui jogador caro consegui minha meta sua meta era ganhar uns quatrocentinhas lá minha minha meta era ganhar uns quatrocentinhas ganhei ganhei tô feliz tá mais ou menos quatrocentinhas mais cem do Baiano mais cem meu pô rendeu o final de semana eu já tô em duzentos com ele já me deve duas rodadas Baiano é ele também deve para mim mano o negócio é passar na padaria a cobrar ele hein eu tô falando abraço aqui ó o Júlio César Molina que trabalha dirigente lá do Independente de Limeira a é motorista não trabalha dirigindo o time trabalha lá no bastidor nas contratações e vou ver ela também Independente de Limeira uma camisa para eu apresentar uma camisa já que não serve por mim rapaz é jaca leão conheço grande jaca leão conheço logo logo ele vai estar aqui vai vir fazer uma graça hoje aqui que ele disse que vai quer mostrar os novos dotes de malabares dele quer fazer um negócio de malabares aqui que agora ele tá fazendo esse extra ah é você não sabia não sabia não eu sabia que trabalhava de coordenador é presidente de partido Alô Jamil Rossi tá assistindo a gente também não precisa falar todas as profissões dele Clube Atlético Mineiro e Clube Atlético Paranaense e aí Clube Atlético Mineiro e Clube Atlético Paranaense agora ficou bom né tô olhando lá será que ficou bom tá vou esperar aparecer lá para mim ver tá bom ficou bom tá ótimo ok ok tá bom tá vendo quais quais do dos Atléticos vai levar essa aí Paranaense Paranaense mesmo jogando fora jogando fora o Atlético Mineiro segundo turno é muito ruim dele e é um jogo que eu não não aposta em ninguém porque o Atlético Mineiro tá ruim o Atlético Paranaense é um time bom mas vai jogar fora de casa tem jogos melhores para se investir tá bom então tá o próximo é um jogo bom para se investir Palmeiras e Grêmio é 3 a 0 para a sociedade esportiva Palmeiras em cima do Gaúcho 3 a 0 você sabe quanto tempo que o Grêmio não toma 3 gols tomou 5 por Flamengo esses dias eu eu não não aposto nesse jogo eu tô correndo de Palmeiras e Grêmio Goiás e Bahia é um jogo bonito para se apostar viu para se apostar opa e quem no Goiás no Goiás deixa eu refletir aqui se o Márcio tivesse ali quem que ele ia apostar do Goiás ah quem que você acha Michael Michael cara dele né é Bahia caiu muito no segundo turno também né rapaz caiu demais o tio Roger não conseguiu manter o mesmo padrão tático e técnico e de garra do primeiro turno belo lógico falar para você fala agora do Botafogo a estrela solitária que recebe no Engenhão Corinthians no domingo às 6 da tarde pensa pensa no jogo feio também acredita não mas pensa de um lado o Corinthians que não faz gol vai é o máximo foi no Palmeiras não vai gol do outro lado o Botafogo que dos três time grande para mim é mais favorita para cair mais fraco entendeu time time lento pesado velho sem articulação pensa num jogo horrível não é o jogo da TV não né provavelmente não não domingo também às 19 horas Fortaleza vai até o Beira Rio pegar o Winter e aí o Winter né o Fortaleza já bateu a meta dele saiu da não vai ser rebaixado Fortaleza já tá fora não tem não corre perigo primeiro ano na série A o Rogério fez um excelente trabalho ele saiu durante cinco seis rodadas Fortaleza caiu ele também caiu com Cruzeiro então lá no Cruzeiro problema não era o Rogério não era o Mano algum seu Robinho você viu o Robinho entrou em campo e não corre meu pelo amor de Deus parece que você jogando bola só que é no pé quando você veio jogar bola é então Fortaleza vai jogar tranquilo e o Inter em casa é forte então vai ser dois a um e o Fortaleza olha aí que surpresa Ceará e São Paulo se o São Paulo perder esse jogo a torcida vai começar a ficar revoltada porque o São Paulo não vai classificar para a Libertadores então pode ficar revoltado que o Ceará não vai perder em casa e o Ceará precisa dos três pontos e o Ceará não vai perder esse jogo então torcida de São Paulo pode ficar revoltado pode pegar São Paulo não vai ficar a perna garoto deixa eu falar um negócio para você pode pegar suas pantufas seus pompão vai lá na frente CT leva as pipoca faz um algazarra que vai perder dá para escalar alguém do do Ceará nesse jogo do Ceará é Thiago Guardiardo ou pode ser pode Samuel Xavier não tá caindo também de produção tá caindo né tá caindo de produção esse jogo aqui que vai ser o desastre de também se assistir né aposta bem ganado e sair aí quatro cinco gols mais Havaí e Chapecoense não é um clássico local vai ter bastante gols vai ter o Everaldo vai guardar dois gols nessa rodada aí você fala que a Chape vai ganhar vai ganhar do Havaí lá na ressacada sem sem dinheiro eu tô rapaz bati lá um probleminha vai fala aí você vai falar desse clássico do clássico local até mesmo porque o Havaí tá em vermelho não ganha faz tempo é isso meu querido mas o Havaí não tá ganhando começou a perder né você viu que eles comemorou empate com um Cruzeiro Cruzeiro time grande né vamos lá agora é a gente tá meio exausto hoje porque o o calor aqui deu uma complicação no ar e CSA e Fluminense e aí jogo que luta pelo rebaixamento né CSA é o último suspiro o último suspiro dele e o Fluminense gente sabe porque que a gente ri que a gente tem o diretor aqui o Josué das Cobras fica mandando mensagem para gente aqui a gente lê lá e não sabe se ler não lê ele acabou de enviar para nós o motivo que o Márcio não veio cara nunca imaginei que o Josué cara escreveu isso aí você viu que ele escreveu ai eu não vou ler isso no ar eu não gosto de comprometer eu não posso você não quer comprometer não não eu vou ler o que o pessoal tá mandando aqui nos comentários ó ah ele não apareceu jaca leão bora imitar galera vamos vamos imitar calma aí porque tá cedo ainda olha olha aqui ó que chique sou a Zilda manda um abraço no William quem que é o William William é o Zilda um abraço para você obrigado vamos falar do vamos escalar e o Salgadinho Salgadinho não veio hoje porque o Márcio não veio hoje não sei por qual motivo também se você viu o Márcio Coelho passou se você ver o Márcio Coelho dá uma força aí para gente porque que ele não apareceu vamos escalar Luiz Borasco vamos pede para a noiva liberar ele é porque ela não deixou diz uma língua aqui não quem começa escalando Luiz você que é o Tadeu Tadeu ele joga um monte foi ruim na próxima foi ruim na jogada passada não não começa de novo Tadeu foi péssimo no jogo passado porque ele tem uma média alta fez dois pontos fez um aí só se você colocou de capitão foi dois um um oi vai um ponto foi um ponto achou ele ajudou eu ganhar um então contra o Bahia ele não vai sofrer muito é um goleiro que que tem uma média boa vale a pena tá apostando nele não vale a pena tá apostando por cartoletas mas quem quiser fazer ponto pode apostar no você acha que você acha que tá beleza vamos para o lateral direita Bora o lateral esquerdo o cartola permite você escalar o lateral da mesma posição de dentro é beleza Apodi Apodi do CSA cabeludinho corre mais do que notícia ruim isso é a cara dele essa rodada você escala o jogador escala eu escalo os baratos não porque agora eu vou escalar um barato outro lateral do Santos Vitor Ferraz vai jogar contra o Cruzeiro o Cruzeiro eu acho que vai vir até atrás do Santos falar oh tenha piedade aí meu seja o futebol é um negócio tão dinâmico né que o Vitor Ferraz tava no banco com a chegada do Pará eu acho que o Vitor Ferraz joga mais eu também aí teve o jogo do Santos fora de casa duas rodadas atrás na véspera na hora do jogo deu um esculacho uma desenteria no Pará Pará não pôde jogar entrou Vitor Ferraz ele arrebentou no jogo jogou em casa e vai jogar de novo a diarreia tirou o Pará do Santos é o que acontece com futebol muito dinâmico né meu futebol é resultado é o que que é e para ele acabou de entrar em dúvida aqui a produção tá falando exatamente ó sumiu Vitor Ferraz então vou ter que escalar ao vivo um cara bom para você aqui gente ó vamos fazer o seguinte pode colocar o Jorge pode colocar o Jorge 15 mil reais mas vale a pena rapaz olha a galera do São Paulo tá assistindo hoje aqui foi você falar mal do São Paulo hein não eu não falei André Martins Regis quem falou mal do São Paulo foi você Raul Pereira rapaz manda um abraço para a galera os dois são São Paulino fanático cara esse André Balotelli ele chora quando o São Paulo perde ah é para falar para você ele chora aqui o meu deu um problema eu não consigo ver então você vai falando aí do pessoal que vai entrando tá fala aí lateral Jorge lateral você se cadastrou nos crédito lá vai vai escalar agora um zagueiro rapaz Gustavo Gomes a sociedade esportiva Palmeiras Palmeiras 3 a 0 no Grêmio na rodada e um gol de Gustavo Gomes você gosta do Paraguai não não gosto não tá bom não gosto muito vamos ver seus zagueiros é melhor que o meu Vitor Cuesta contra o Fortaleza Inter de Porto Alegre e qual que é a nacionalidade do Cuesta Cuesta que tem uma uma média muito boa ele é da Zâmbia da Zâmbia parabéns e olha aqui ó ó tá bom tá bom de Capitão ainda é vou falar de Capitão eu vou eu vou com ele de Capitão eu vou eu vou com ele de Capitão Fortaleza vai ganhar mano já falei que o Fortaleza vai ganhar você meu amigo depois você liga para mim chorando meio campo beleza Bruno Henrique sociedade esportiva Palmeiras e é um dos melhores jogadores do Palmeiras e é o que mais tem sofrido ultimamente né mas ele tem esposa para se defender para defender ele diferente de você né se a turma gritar que você é sua esposa meu marido tá errado ela nem sabe o que tá fazendo falando vai algum que foi coelha ele tá errado eu conheço ele eu vou gravar isso aí vai mandar para Amanda eu vou mandar Amanda tamo junto então já escalou o Bruno Henrique já então próximo Carlos não não vou eu não não muda aí ó Soteudo Soteudo do Santos que é mais barato que o Carlos ele vai jogar aqui ele vai ficar no banco aqui ainda tá ele sempre tá né mas sempre fica no banco a verdade ele é um meio jogador né porque do tamanho é muito pequeno porque você gosta de escalar gringo você não sabe nem a nacionalidade dele Soteudo é o que precisa saber você como apresentador devia no mínimo mas no mínimo Soteudo eu não sei aí o que essa você sabe não sei ah então beleza o Soteudo é uruguaio venezuelano eu não sei é mesmo o cara estuda a vida do jogador eu não é vai sua vez de escalar escalar onde o meia é né é professor Thiago Galhardo vamos manter ele nessa rodada porque o Ceará vai ganhar você acha que o Ceará ganha esse jogo aí tranquilo tranquilo não 2 a 0 2 a 0 tranquilo não é um no começo outro no final no eu vou contratar aqui então tá bom beleza é eu tive um problema aqui na minha conexão é tá ficando difícil coloca crédito que vai mas eu vou dar um jeito vamos para o ataque você tá com sai volta de novo sai tudo começa entendeu posso ir para o ataque o ataque é pode ele ele Marinho o homem gol verdade é vai jogar contra o Cruzeiro Santos tenho quase certeza e quase quase certeza não é certeza gente isso aí ó escalando Marinho Marinho vai fazer dois gols com duas assistências do Soteudo duas assistências do Soteudo você colocou meio time do Santos um lateral do Santos um meia do Santos um atacante do Santos dois atacantes do Santos eu tô pensando em colocar no meu time a escala do Santos inteiro um inteiro é prejuízo para qualquer hora porque é um disco nunca um time inteiro vai pontuar bem você acha que não inteiro não não geralmente um lateral vai mal ou um meia vai mal mas inteiro um time bem acho que é impossível né então beleza eu vou escalar um jogador que só eu vou escalar ele Ricardo Bueno Ricardo Bueno do 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 fala CSA CSA da onde que ele é o que ele nasceu não CSA de Alagoas pô vou falar para você meu amigo eu eu você tá postando bem no CSA o CSA vai jogar contra quem por que que ele tá postando no CSA fala para mim deixa aí deixa eu ver ele procurar para eu ver eu vou ter que tirar um jogador aqui produção você não consegue ver o Ricardo Bueno vai jogar contra você não consegue achar pela não Chape e Havaí né Flú se é louco não ganha do Fluminense não 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 você quer apostar no seu time quanto o Botafogo agora eu escalo o último atacante do time o último atacante quantos temos de dinheiro aqui produção de cartoletas Pode escalar, bonito Ah, esse time aí que a gente tá fazendo A base aí, estamos usando O time da produção aqui Cara, eu vou ser Bem sincero com vocês Bem sincero Eu vou de Everton, Cebolinha Contra o Palmeiras Esse cara joga muita bola Não jogou nada contra o Flamengo Vai três, quatro rodadas, né? É, quando ele Quando ele pega, ele costuma jogar bem Contra o time paulista Será que vai sobrar dinheiro pra nós escolher algum treinador? Eu acho que sobrou aí, amigão É, porque esse time do nosso produtor Tá pobre, né? Olha lá, já não dá pra escalar Os de cima lá Vixe, rapaz Ah, dá pra escalar Olha lá, ó Coloca então o do Qual? O do CSA Pode ser Argel Fux Argel Fux Coloca o treinador do CSA Por quê? Montamos um time Com jogadores bem caros E jogadores de qualidade Quem gastou o dinheiro do time? Eu gastei Confesso Mas eu Eu nas rodadas finais do Cartola Eu vou pra pontuar Não vou pra Rapaz Leandro Martins César Time top Olha pra você Vem E você não conseguiu Abrir o C Que eu tava pelo meu face Não da rádio Então eu só vi A galera que tava acompanhando Eu lá Meu querido Então tá bom Pessoal, ó Vamos ver o time aqui na tela Passar o time na tela O Luiz Boraschi Que vai falar do time Porque eu não tô com Você não consegue enxergar Capitão Vamos escalar o capitão Vamos de Marinho Que você falou Que vai fazer dois gols Vamos Então vamos de Marinho Marinho Esse time Vai ser o que mais pontos Vai fazer Por quê? Porque o Marcio Não colocou aqueles jogadores Ruins dele Coitado do Marcio O Marcio é o último, né meu? Então não pode reclamar muito Raul Pereira falou Que São Paulo tá rumo A Libertadores As coisas vão melhorar Ô Raul Ó Raul bate um bolão, hein? Raul Joga um bolão Raul Se o São Paulo perder esse jogo O São Paulo não vai classificar Pra Libertadores Não vai classificar O São Paulo vai ter que comer grama E outra Tira o Daniel Alves Daquela posição Coloca o cara na lateral E o Juan Flan Põe aonde? Ué Improvisa Coloca Meu Agora que ele jogou no meio Esse jogo Ele fez um gol Chegando no ataque Ele roubou a bola na defesa Veninho Ele roubou a bola Ah, tá difícil Foi até lá e fez Eu acho que tá usando o jogador De uma maneira indevida Expert William Turtera DJ Programador Apresentador de rádio Jornalista Apresentador de programas esportivos Futuro técnico Barman Barman? Garçom Garoto de programa Programa Cartoleiros E programas em rádio Vamos então terminar? É isso mesmo? Você já fez vários programas? Vários Vários tipos de programa Pode vir aqui O Jaca Se quiser entrar agora também A gente tá finalizando o programa Passa o time na tela Vamos pular na tela pra gente Você consegue ler? Não consigo Pode ir Então vamos lá Goleiro Tadeu Lateral Apodi Lateral Jorge Zagueiro Gustavo Gomes Zagueiro Da Zâmbia Gol diz meu amigo Turtera Victor Cuesta O homem mais feliz do mundo Segundo Turtera Bruno Henrique Soteudo Uruguaio Segundo O Turtera Thiago Galhardo O artilheiro da rodada Marinho Ricardo Bueno A zebra da aposta Everton Só joga contra o Parmeiras E o treinador Argel Fux Que seleção Que maravilha E esse é o nosso time Time mais que Vulnerável Um time bom É vulnerável ou é bom? Você tem que definir É um time bom Um time ótimo na verdade Na sua opinião Na minha opinião Não Na sua não Hã? Tem alguns jogadores ali Que você discorda Ah do seu sim Qual Você escala mal Você ganhou de mim As duas últimas rodadas Tá bom É Pessoal obrigado Você vai ganhar ou mais perdeu Obrigado pela participação Espero que todos Que estão assistindo o programa Compartilhe aí Participa junto com a gente Márcio Recuperação Boa recuperação pra você Que tá com intoxicação alimentar Em breve tá voltando aqui Pra apresentar o programa Junto com a gente Certo Luiz? Certíssimo Que a gente quer pedir Humildemente Desculpa pra noiva do Márcio Tá A gente não quer Longe de mim Causar intriga O William é meu intrigueiro Eu pelo amor de Deus Eu penso pra falar as coisas O William já solta no ar Já queria falar Que a moça ficou triste Que não pode trazer salgadinho Eu já não falarei isso aí jamais Mas dá um beijo pra minha esposa Dona Jô Vitoruga Júlia E amanhã tem Omega Trio Na cantina DC Suzano Melhor do Pop Rock Cantina patrocinando a gente Eu vou tá lá Vem com a gente Valeu galera Um abraço E até a próxima A gente se vê Nas melhores pontuações Fui